Você falava da prisão de mais um suspeito do domicídeo do sargento Buradei no último dia 10 de abril, no Parque Aui. Sim, na realidade foram dois indivíduos que participaram no crime. O piloto da moto, que é o maior de idade, que foi preso alguns dias atrás. E hoje, após a expedição, o respectivo mandado de busca e apreensão do adolescente, ele foi apreendido hoje à tarde, aqui na zona sul do Terezinha. O adolescente de 16 anos, ele é o responsável por efetuar os disparos contra o sargento. Após a conclusão da investigação contra o maior, encaminhamos o material que foi produzido, material probatório, ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário entendeu que deveria expedir mandado de busca e apreensão contra o adolescente. A partir de hoje, ele está apreendido e responderá a ação socioeducativa preso e responsabilizado, será futuramente responsabilizado pela morte. Aqui ele é o único que aparece nas imagens com a arma na mão e uma mochila que havia sido roubada naquela mesma noite. E em seguida, ele abordou duas outras vítimas no trailer, onde o seu Kulandai tentou intervir, impediu o assalto, e o adolescente que está apreendido aqui foi quem sacou da arma e afetou o disparo. Ele já havia sido apreendido em outras situações? Não, mas ele é apontado como autor de um homicídio que ocorreu no mês de fevereiro contra a vítima Nathanael, que era o entregador de delivery. Ele foi o responsável por assassinar o entregador de delivery. Dois homicídios. Exatamente. Atualmente ele está apreendido por esses dois homicídios, seu Kulandai e da vítima Nathanael, ocorrida no mês de fevereiro. Um entregador de delivery que foi assassinado aqui na Zona Sul e que estava indo fazer uma entrega de uma mercadoria. Vamos ver o sol. E acho que no começo do mês de fevereiro. Nathanael. Nathanael.